E aí, cambada de YouTube, tranquilo? Mais um por dentro da garagem aqui, com a Cheryl AR1 2016 O que é que a gente vai fazer agora? Vai trocar... vai trocar não, né? Eu vou colocar a máscara aqui na tampa do tanque E trocar os parafusos Parafuso vermelho, porque os detalhes dela vão ser... o detalhe dela vai ser tudo vermelho Então, me acompanha aqui Agora, tranquilo, deixa eu ver algum lugar legal, vou botar a câmera Aqui mesmo, fica aí a camerazinha Deixa eu... Trocar os parafusos primeiro, né? Veio o antes e o depois Poxa, ali você tem coragem da porra, velho, de transformar a moto Moto zerada Cara Não tenho... o colecionador, ele tem o prazer De colecionar coisas Não é? E eu tenho o prazer De modificar as coisas O que é bonito, pode ficar às vezes mais bonito um pouco Ou do seu jeito Se não, o nome costumizar não existiria Entendeu? Então Eu gosto de costumizar Tem o prazer E por que você não bota um business? Cara Muitos dos caras Que começaram Com costumização Eles começaram fazendo As motos deles Primeiro Entendeu? Então Quem sabe um dia Quem sabe um dia Eu Tenho meu próprio Próprio Business aí, né? Fazendo a costumização aí Para as pessoas Já chegaram para mim Olha Quanto é para você Customizar Uma moto Que eu vá comprar Cara Eu não cobrei Porque eu não tinha ideia Mas Eu tinha minha moto já feita E eu falei para o cara Olha Pô vendo a minha moto para você Só que o cara Ele estava em processo de Comprar uma casa Para ele e tal Então Não deu certo Eu esperei Eu esperei Ele aí Uns dias Né? Mas Ele não conseguiu Não Não casou De a gente Fazer negócio Entendeu? Ele tentou Eu tentei segurar A minha moto Para ele Ele é apaixonado Pela minha moto Pela Maria Bonita Entendeu? Eu tentei Segurar Mas Como eu estava Querendo rápido Aqui minha Não queria Perder a oportunidade De ter a minha Shell Eu Partir para fazer O que eu tenho Que fazer Vender para outro Entendeu? Estou hoje aqui com ela Mas se houver oportunidade Se ele realmente Comprar uma Sei lá Uma MT E quiser vir fazer Comigo Eu faço Com ele Não tem problema Não Não A gente faz O que der Para mim Montar Eu monto Entendeu? E aí Vai tomando Jeito Simples Assim Tem um erro Aqui Nesse Nesse Adesivo Né Mas eu vou Colocar Assim Mesmo Porque Depois Eu compro Outro E é Só tirar Esse E colocar O O Cara Eu comprei Para R1 2016 Eu não sei Se tem Diferença Da 2015 Ou As outras Mas Esse aqui Tem 5 Furos E Essa daqui Só tem Só tem 3 Então Vai ficar Escruta Aí Mas Dá para Passar Dá para Passar Claro que Dá para Passar Sempre Eu guardo As peças Antigas Porque As originais Porque Vai que Precisa Depois Né Vamos ver Como ficou Viu Aqui Mas Eu tenho Uma Eu tenho Um negocinho Ali Para Cobrir Isso Aqui Depois Eu cubro Tá E Já Deu a Diferença Né Cara Da Original Para Isso Aqui Sentiu Drama No Vermelhinho Tá Chegando Os Parafusos Para Trocar Aqui Vermelho Vou Ver Se Troco Vermelho Aqui 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 Os Daqui Né Aí Vou Fazendo Beleza Então Por dentro Da garagem Hoje Foi Esse Aí Valeu Galera Até o Próximo Vídeo Até o Próximo Por dentro Da garagem Próximo Próximo